Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo para vocês tão esperado na loja da Nintendo Consegui nesse final de semana na loja da Nintendo em Nova York E filmei tudo que eu encontrei lá, o que eu achei legal Na verdade eu não comprei nada Porém, vou mostrar para vocês o tanto de coisa legal que tinha lá na loja Bora para o vídeo A vitrine da loja da Nintendo, vamos lá na loja da Nintendo Aqui Vamos passar aqui em frente O Mario Deixa eu ver se é possível entrar aqui na loja Tá meio cheio, vamos até ali que eu vou olhar a vitrine aqui Vou Luiz Platon Aqui ó, a vitrine Nintendo Nova York Vamos ver o que tem de bom lá Vou mostrar as coisinhas que tem aqui ó Os carrinhos do Mario Os joguinhos do Super Mario Olha esse Lego Olha esse Lego Olha o que tem aqui, tem os jogos aqui Acessórios, Pokémon Tinha que ter um novo Baioneta 3 né Lançou ontem, olha o dinheiro automático Persona Persona Fire Gambling, Animal Crossing Animal Crossing Tem alguns acessórios aqui Os cases Controles diferentes Tem mais case aqui ó Olha o animal crossing Aqui se você quiser comprar digital Tem o Zelda ali, o Breath of the Wild Depois que o pessoal sai ali Depois que o pessoal sai ali Eu filmo pra vocês Com as camisetas Os Amibos Os bichinhos e tal Só porque eu queria filmar ali que tem o Zelda O pessoal tá ali Ó aqui tem uma parte pra jogar A galera jogando Ah aqui tem esses Colecionáveis aqui dos controles Olha só A blusa do Mario Vou conseguir mostrar ali agora pra vocês Aqui ó Os controles do Zelda Olha essa capinha do Zelda Muito legal esse controle aqui Bem bonito Pena que é com fio Breath of the Wild Mais alguns joguinhos GTA Metroid Mas infelizmente eu não vi o Bayonetta Não vi o Bayonetta mesmo Ó a bananinha Donkey Kong Bichinhos aqui Aqui tem os consoles Normal Light 199 Normal 299 O LED 350 Luigi O Mario Bebe O Mario Bebe O meu amigo Milhouse Aí ó O Mario Bebe Luigi Bebe Vamos ver aqui pro lado direito Aqui mais coisas Ó aqui tem umas blusas Bem legais Olha essas camisetas Nossa essa camiseta cinza Tá muito legal Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Algumas outras coisas Que tem aqui Bem cheia mesmo Ó Legal Ó Tem bastante coisa legal aqui Nossa camiseta Legal Legal aqui os Joguinhos Não deu pra mostrar muito bem Mas olha o que tem aqui O Switch OLED A versão do Splatoon 3 3 né Muito da hora Mas eu ainda escolheria o branco Se fosse comprar pra mim Eu ainda ia comprar o branco Apesar de eu saber Que essa versão do Splatoon Vai ser uma versão bem rara Com certeza vai ser uma versão rara Vocês vão ver o preço que isso vai ser Mais coisas legais Aqui em cima As coisas do Animal Crossing Pra quem curte Animal Crossing Ó Isabelle Tom Luke Cara que legal Olha Isabelle com roupinhas diferentes Camisetas Fazer assim pra filmar melhor Ó Bem melhor filmar assim Aqui também parte de Animal Crossing Ó o Kirby Os Splatoon Zelda Ó o Link Aquela filhinha né Ó o Mario ali Vou ver o que tem mais pra cá Olha os bichinhos Aqui tem as versões do Dos Nintendos Dos Game Boys PS Game Boy Micro Game Boy Lite Isso aqui não é pra vender tá Isso é só pra Só pra ver mesmo Galera Só pra demonstrar Tem mais algumas coisas ali De Pokémon Vamos lá ver Ó Legal Não sei o nome Desses Pokémon Gente Ó o Pikachu Pikachu eu sei O pessoal jogando Aqui temos mais O Game Cup O pessoal jogando num telão ali Grande ó O pessoal pode jogar aqui no telão grande Ó a loja tá tão cheia que eu já perdi minha esposa Olha isso aqui galera Olha Olha a quantidade de coisa De Amiibo Muita coisa Elevador Vocês tem uma noção do tamanho da loja né Aqui você pode testar algum Com Mario Kart Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não é inscrito no canal E curte esse tipo de conteúdo Não deixa de se inscrever no canal Deixa aquele like maroto esperto Valeu Tamo junto Fui E curte esse tipo de conteúdo